No Vale do Mucuri, um adolescente de 15 anos, ele morreu afogado na lagoa do Ipiranga. Isso é em Teoflotone, essa lagoa que aparece na imagem aí, né? A vítima foi retirada das águas pelo corpo de bombeiros durante a madrugada e o Fantônio Peço vai repercutir isso com a gente aqui. É, Fantônio, quando alguém fala assim, ah, o fulano afogou, afundou, a gente até imagina, né, que a pessoa tem conseguido se safar e ninguém tem encontrado, mas infelizmente o resultado é encontrar só o corpo, né, Fantônio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Lico Médio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Lico Médio, um grupo de adolescentes e a informação de que até alguns adultos também estavam na lagoa do bairro Ipiranga e em dado momento não se sabe ainda, não foi esclarecido o que aconteceu. Seu adolescente de 15 anos, se ele entrou dentro da lagoa por conta própria, se caiu ou se foi empurrado, em que circunstâncias ele entrou, na lagoa. O fato é que ao deslocar aproximadamente 2, 3 metros, não mais que 3 metros dentro da lagoa, ele começou a se afogar e aí ficou aquela situação, e aí está afogando, está afogando, e aí vai fazer o quê? Quando ele afundou na água, aí um dos amigos dele tentou fazer buscas e infelizmente não conseguiu. O corpo de bombeiros foi acionado e somente na madrugada de hoje, por volta lá de 2 horas da manhã, Vitor? Ô Vitor, é por volta de 2 horas da manhã que conseguiram tirar o corpo? É, aproximadamente 2 horas da manhã, que conseguiram tirar o corpo desse adolescente de 15 anos, já passou pelo IML, já foi liberado para a cerimônia de velório e sepultamento, e aí o corpo de bombeiros recebeu a informação de que esse adolescente de comércio não sabia nadar e não se sabe o que aconteceu, como é que estava o estado de saúde dele, a condição física dele, se ele tinha ingerido algum líquido, se ele tinha ingerido algum alimento, tudo isso vai ser algo da investigação que vai ser feita pela polícia civil, Mas basicamente, o comando do corpo de bombeiros pede... Por que esses adolescentes estavam indo, comércio? Só para acrescentar. Porque a lagoa do Ipiranga foi recentemente, ela foi urbanizada e aí virou ponto de encontro da família, de amigos, de pessoas que querem descansar, ou de colegas, adolescentes, como aconteceu, mas não, o comando do corpo de bombeiros não recomenda que as pessoas entrem dentro da lagoa, porque ela ainda não tem ainda uma definição de profundidade, segurança e com detalhe, Nicometes, principalmente à noite. À noite não se pode entrar em lagoa, Nicometes, então fica aqui os nossos sentimentos da família, mas a recomendação para os adolescentes que não tentem achar que são super-heróis e que podem fazer tudo aquilo que vai dar certo com a hora dar errado. É, infelizmente, né, Fantoni? Fantoni, rapidamente, qual a localização exata dessa lagoa aí, bairro? Ah, essa aqui, ao fundo, deixa sair aqui um pouquinho, pedir o Vitor, o Vitor vai fazer um apan aqui para a gente. Essa é a lagoa do bairro Laerte Laender, também conhecida como Lagoa do Marajoara. Então, nós estamos aqui por conta de um outro vivo que a gente vai fazer daqui a pouco, é um dos cartões postais de Teoflotone, ela foi também reformada pela Prefeitura, e é um ponto para que as pessoas possam descansar, é um ponto de encontro, é um ponto de beleza, é um cartão postal de Teoflotone, mas essa aqui é conhecida como, como é que é? É, tem banquinhos aqui, tem plantas, olha, tem até um banco de madeira aqui, eu nem começo a até sentar aqui nesse banco de madeira aqui, para você ver como é que o ambiente aqui é agradável. Essa é a lagoa do bairro Marajoara. É, Fantônio, você dá uma apertada nessa academia, que não é que você sentou aí, você deu uma gemida, viu, menino? Está fora de forma que nem eu, para sentar é uma dificuldade. O Fantônio fez e Vitor Cui, obrigado aí, Fantônio, daqui a pouquinho você está de volta, mas o Vitão, né? É, daqui a pouquinho você está de volta. É, o pessoal tem que prestar atenção, né, gente? Reforma a lagoa, deixa limpo, eu acho até que as prefeituras têm que sempre fazer esse trabalho, manter tudo limpo, mas não é para a pessoa entrar numa lagoa e nadar, né, gente? É perigoso demais, velho.